Não é novela não, uma idosa, uma senhora de 82 anos, foi vítima de espancamento e de uma tentativa de estupro na cidade de Pedeneiras nesse fim de semana. A dona Adalgisa Peixoto dos Santos, 82 anos, tinha ido pra um forrozão lá, porque ela costuma frequentar, mas tava voltando de madrugada, tarde demais também, né dona Adalgisa? E acabou sendo surpreendida por um homem na frente da casa dela. Parece que esse suspeito aí é conhecido da família, inclusive tava lá no forrozão também, ficou de olho, a hora que viu a vítima saindo foi atrás dela. Tá sendo procurado pela polícia, vamos ver a reportagem. A aposentada saía de um forró por volta das duas horas da manhã, quando foi abordada já em frente de casa e arrastada por um homem até este pasto. Aqui teriam ocorrido a agressão e a tentativa de abuso sexual. Familiares dela encontraram a poucos metros daqui vários pertences da vítima e também do agressor. Aqui na delegacia de Pedeneiras, nesta segunda-feira, está sendo registrado o boletim de ocorrência a respeito do caso. Inclusive, a dona Adalgisa veio pra cá, acompanhada dos filhos dela e outros parentes, pra que sejam prestados os depoimentos ao delegado e assim se possa chegar ao suspeito, ao responsável por essa agressão. Eu vou sentar aqui pra conversar com a dona Adalgisa, que ainda está bastante machucada. Inclusive, o André Cremonês, nosso cinegrafista, vai mostrar pra gente aqui no rosto dela os ferimentos, socos, mordidas, muitas agressões que a senhora sofreu, não, dona Adalgisa? Muita agressão, mão arrastada, batida no rosto, mordida, puxada pros cabelos, me arrastou no meio da invernada. Tudo isso aconteceu comigo no sábado, no dia de sábado. Como é que foi? A senhora saiu do forró e ele abordou a senhora em frente de casa? Eu saí do forró. Quando eu saí do forró, conversei na esquina com umas vizinhas minhas, da Maria Helena, e elas foram embora e eu subi pra casa. Quando eu cheguei no portão da minha casa, que fui pra abrir, ele já me pegou e já saiu me arrastando. Aí fui até no local que era que ele... Aí ele chegou lá, ele tirou a jaqueta, me deitou ali, sentou de cima da minha barriga, aí agora foi soco e mordida aqui. E então botava meus braços assim pra trás, minhas pernas ele pegou, trançou aqui. Só que eu tinha coisa assim, ele não conseguiu. Depois de tantas tentativas de escapar, a aposentada se fingiu de morta. E só aí as agressões cessaram. Eu não sei como aquele homem não me matou. Porque a minha hora não era chegada naquela hora. Ele tinha me matado. Foi o filho dela que encontrou vários pertences no pasto. Ele está chocado com a situação. Eu não consigo... Eu não consigo nem falar, pai. É a minha vontade de falar a verdade pro seu. Ou a justiça faz a justiça mesmo, a lei do homem faz, ou eu vou ter que fazer. É porque... Pô, minha mãe tem 82 anos, Paulo. Minha mãe tem 82 anos, sabe? Ela contando já doía, agora você imagina eu. Pô, eu cheguei na cena de onde foi acontecido lá. Eu achei o pertenço do cara, achei as coisas dela, a tentadura que ela nunca tirou da boca. Tá lá jogada a aliança. Depois eu acabei achando de novo a aliança dela. De casamento, tudo jogado ali. É revoltante. O delegado Eduardo Herrera está comandando as investigações a respeito do caso. Doutor, um caso ainda recente foi registrado a princípio como lesão corporal. Mas a possibilidade disso mudar, né? Sem dúvida. O registro foi feito na data de ontem. A vítima estava hospitalizada. E hoje, com os seus depoimentos, o que ela declarou pra nós, nós já podemos até trabalhar com uma linha de tentativa de homicídio. Abuso sexual também? Sim, que ela fala também a respeito das vestes delas que ele teria abaixado. Isso pode também possibilitar, né? Nós trabalhamos também com uma tentativa de estupro. Nós já sabemos quem é. Estamos com uma equipe de policiais civis na... Diligenciando no sentido de localizá-lo e apresentá-lo nessa unidade. Muito obrigado, doutor Eduardo Herrera, pelas informações de Pedreneiras, Paulo Soares, para o Balanço.